Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Bom pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais um vídeo aí comentando sobre algumas novidades que foram anunciadas no Minecraft Live 2022, né? Eventuais, cara, que foi muito da hora, fiz live aí, então muito obrigado a todo mundo que compareceu àquela live. Uhuuu! Hoje eu quero estar falando aí sobre provavelmente a data que o Minecraft 1.20, as primeiras betas e snapshots vão estar saindo. E eu acho que já é nessa semana ou na semana que vem, beleza? Também quero comentar aí, mano, sobre as sete novas skins que vão estar sendo skins defaults, você vai encontrar no menu do jogo. Eu vou mostrar onde provavelmente essas skins vão aparecer e a gente comenta aí sobre algumas outras notícias, talvez não tão importantes assim, né cara? Mas de qualquer maneira, mano, espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like aí se você gostar e bora lá. Vamos começar comentando sobre o que é mais interessante, provavelmente a data em que o Minecraft 1.20 vai estar saindo, né cara? A gente tá falando das versões betas e snapshots, né? Já que no Minecraft Live foi mostrado, então, camelo, jangada, bambu, stand livre lá e também os letreiros, que são recursos que, segundo os desenvolvedores, já estão 100% completos, tá? Vai vir mais coisa, mas esses recursos que estão 100% completos vão chegar nas versões betas, previews e snapshots. Nas próximas semanas foi anunciado aí que esse ano vai ser um pouquinho diferente então, né? Já que a gente vai estar tendo uma atualização sendo desenvolvida em conjunto com a comunidade, então os recursos que já estão prontos, mano, provavelmente vão chegar ou no dia 19 ou no dia 20 dessa semana, né? Que é quarta-feira e quinta-feira, dia que geralmente sai snapshot e versão beta. Ou então, a maior probabilidade é que saia no dia 26 e 27 da semana que vem. Por que eu digo isso, mano? Porque dia 26 e 27 também é quarta-feira e quinta-feira, né mano? Dias que costumam sair versão, porém no dia 27 a gente vai estar tendo o evento Minecraft Now. E já foi anunciado aí no Minecraft Live, né? Que já aconteceu, que a gente vai ter mais informações sobre esses recursos que já estão completos, que é os camelos, as jangadas e os letreiros. A gente vai ter mais informações no evento Minecraft Now, né? Que pra você que não sabe, é uma live stream mensal dos desenvolvedores aí, onde eles comentam, interagem com a comunidade de uma maneira bem da hora mesmo. Às vezes esses eventos são bons, às vezes não, né? Acredito que o da semana que vem vai ser bom. Até porque, como eles falaram aqui nas próximas semanas, a atualização já vai estar sendo liberada. E eles comentaram aí, né? Que no Minecraft Now vão falar mais aí sobre esses recursos. Provavelmente eles vão falar mais, porque eles já vão estar com uma versão jogando lá. E essa versão já vai ter saído pros jogadores ou no dia 26 ou no dia 27 aí, né? Ou até mesmo nessa semana que é o dia 19 e ou no dia 20 aí. Então comente, mano, se você tá ansioso aí pra estar testando esses recursos. Já tem vários addons aí, mano. Eu vi uns addons de camelo. Inclusive, mano, uma coisa, o pessoal falou que aquele camelo, mano, ele não tá parecendo muito camelo, tá parecendo um dromedário, porque camelo geralmente tem duas corcovas. E o dromedário aí só tem uma. Mas aí os caras falaram também que o dromedário é uma espécie de camelo, cara. Eu não sei se isso é confirmado ou não. Mas se a Mojang chamou de camelo, cara, a gente vai falar que é o camelo, né, mano? No novo mob que duas pessoas vão poder estar montando. Acho que se tivesse duas corcovas, né, mano? Provavelmente iludiria o pessoal pensando que três pessoas poderiam montar, né? Faz um pouco sentido? Talvez sim, mano. Bom, e se você acompanha os vídeos de notícia aqui no canal, você sabe que um tempo atrás, mano, começou a aparecer uma telinha aí no Minecraft Bedrock Beta chamada Meet the Cast, né? Que seria Conheça o Elenco aí. Isso aparece lá no Criador de Personagem quando você vai selecionar a sua skin. E basicamente a gente teve revelado aí no Minecraft Live 2022 que sete novas skins defaults estão chegando ao jogo. Inclusive tem o nome delas, tá? Vou falar da esquerda pra direita aí. A gente tem o Sunny, o... A Sunny, o Sunny. Acho que é o Sunny, né, cara? Tem o Kai, McKenna, o Steve Alex, né, cara? Clássicos skins aí. Tem o Zuri, F, Ari e Nor. Beleza, Nor aí. Então é a última skin. É interessante, cara, eles estão trazendo essas skins pra você se sentir representado ao jogo, né, mano? A gente teve por anos aí só a skin do Steve Alex, mas agora quando você entrar no jogo você vai ter a opção de escolher dentre nove skins, alguma que combine aí com você, alguma característica ou que você gostar mais, beleza? Bom, essas skins também eu vou começar... Algumas, né, já apareciam, mas agora vão começar a aparecer as outras também em trailers, propagandas. E vai chegar ainda este ano, tá? Não sei que data que vai ser, mas a gente sabe aí que deve ser em alguma atualização oficial do Minecraft. Então fiquem ligados, cara, quando sair eu trago pra vocês aí esta informação. Bom, é um negócio que eu acabei deixando passar no meu resumo do Minecraft Live 2022. E tem a ver com Minecraft Dungeons, mas a gente sempre pode sonhar aí com coisas de um jogo pro Minecraft Vanilla aí. E eu tô falando então sobre uma atualização que vai adicionar animais de estimação, cara. E tem alguns animais reaproveitados aí de outros jogos e também alguns animais novos, tipo Pinguim Imperador, cara. Loucura pra caramba. E que basicamente vai estar chegando no dia 19 de outubro aí pra Minecraft Dungeons na temporada 3 lá, tá? Tem outras coisas que eu já comentei no resumo, mas basicamente, mano, é bem legal a gente ver que o Minecraft tá reaproveitando, por exemplo, a Baby Wurico, que é uma vaca que, na verdade, não era em formato bebê, mano, mas tava lá no Minecraft Church, né, mano? Finado o Minecraft Church, que os servers foram desativados aí. Mas fora dessa vaquinha, a gente tem, tipo, Pinguim Imperador, tem também, mano, Gambá, Texugo... Até é um horroríssimo, mano, esses caras adicionaram. Esses animais no Minecraft Dungeons, eles vão funcionar como pets, mas tem vários outros animais que eles acabaram mostrando lá no vídeo durante o Minecraft Live. E é interessante aí pra quem joga o jogo, eu prometo, mano, eu vou comprar esse Minecraft Dungeon, já que tem uma promoção ainda rolando, cara. Que tá todas as DLCs lá por um preço bem mais barato, cara, do que eu teria pago se eu tivesse comprado cada DLC individual. Então, provavelmente, eu vou comprar e trazer algum vídeo pra vocês no futuro aí. Bom, e hoje, 18 de outubro, a gente também vai ter dois conteúdos chegando aí pro Marketplace. Um é grátis e o outro é pago. E basicamente, o grátis são cinco mapas aí, né, mano, da parceria que o Minecraft fez, então, com a BBC lá, né, mano? Que é pra tá trazendo o documentário lá, The Frozen Planet, aqui por Minecraft. Então, são cinco mapas diferentes. Eu joguei, cara, o primeiro mapa lá e é bem divertido mesmo. Então, você vai ter outros cinco mapas, vão tá chegando no dia de hoje, tá? E vocês podem ver que eu tô usando aqui, mano, um bonezinho que, né, parece muito com o boné do Batman. Porque, na verdade, é pra ser do Batman. Era pra ser, né, cara? Não sei se tá tão parecido o símbolo assim. Mas hoje é pra tá chegando a DLC do Batman, né? Que é uma DLC paga aí no Marketplace. E, provavelmente, eu vou comprar, cara, e gravar, já que essas DLCs geralmente fazem sucesso aí, cara. Então, provavelmente, eu vou comprar, vou jogar hoje. E amanhã eu trago pra vocês uma review, contando a história, se tiver a história. Mas, basicamente, a gente vai ser ajudante do Batman lá, cara. Vai tá enfrentando vários... E tem o Coringa, cara. Por isso que eu tô querendo comprar, pra ver como é que esse Coringão foi adaptado aqui pro Minecraft, beleza? Mas vocês podem tá resgatando esse chapéu que tá grátis na loja. E tem vários outros itens gratuitos que, geralmente, aparecem, cara. Você só precisa criar uma skin pelo criador de personagens. E aí, você pode tá equipando os itens lá de boa, mano. E ficou bem bonito, pra falar a verdade, aqui esse chapéu, cara. Só na perspectiva do personagem que fica feio. É isso aí, mano. Ontem soltei um vídeo de Adam, se você quiser ver, cara. Depois de muito tempo, soltei um vídeo de Adam pra falar a verdade, né, cara? Então, se você quiser ver, tá aparecendo pra vocês aí na tela. Se inscreve no canal, cara, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu. Tchau.